Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rosimieco e aqui no meu canal eu falo um pouquinho de... falo sobre a Praia Grande, que é a cidade onde eu vivo, dou diversas dicas de passeios, viagens, restaurantes e hospedagens e abro diversas caixinhas dos mais variados tipos. Hoje não estou para nenhum desses propósitos. Eu vou fazer uma coisa que eu tô meio... gente, minha cabeça tá ruim. Eu comprei algumas lembrancinhas para o pessoal de Natal, mas eu vou ser sincera, a minha cabeça tá meio ruim, gente. E eu não sei se eu comprei para todo mundo, se faltou, porque é sempre assim, sabe? Aí eu acabo esquecendo alguém, alguma coisa. Aí eu vou conferir se tá tudo aqui, se não me acompanhar nisso, ver algumas coisas que eu comprei. Até comprei agora para separar para os prestadores. Como eu mudei há pouco tempo de local de trabalho, eu ainda não sei direito o nome, quantas pessoas são. Então, é assim, e também comprei assim, uma lembrancinha, porque infelizmente esse ano as coisas estão feias, né, gente? Para todo mundo. Então, aí vocês vão me acompanhar, o que eu comprei, o que eu fiz, o que tem, né? Então, bora ver com a japa. Vou mostrar meus presentes para você que der para abrir também aqui. E espero que a pessoa não veja, não é verdade? Então, bora acompanhar isso aqui com a japa. Gente, eu vou pegando aqui as coisas e a gente vai vendo se tá tudo ok. Tem presente aleatório? Tem presente aleatório, que eu não sei para quem eu vou dar ainda, mas eu fiz já o pacote. Quero que a pessoa não veja e não saiba o que é. Vamos começar conferindo. Esse é o presente da Mami. Eu comprei na Usaflex. Gente, Usaflex é aquele caminho sem volta que a gente faz. É aquela loja de sapato de gente velha, sabe? Mas é uma delícia. Gente, você quer morrer. Você põe aquele sapato. O bicho é confortável. Tanto que o Fernando me deu outro dia, porque eu fui comprar para a mãe dele, que o pé dela incha, um sapato lá com ele. E não é barato, hein, gente? O sapatinho você paga uns 300 pau lá. E eu provei um escarpão. Escarpão. Menina, mas não é que é confortável? Aí acabei comprando. Quer dizer, comprando não. Eu comprei e o Fernando pagou. É uma delícia de usar. Então, aí eu comprei agora para a minha mãe. Porque ela também fica com o pé doendo, né, gente? Aí eu comprei esse pacote. É da Mami. Eu... Gente, é uma delícia. O sapato dela é feio, porque é de gente velha. Não é que é feio, gente. É uma coisa desconfortável, não é verdade? Mas é bom. Eu sei que a gente... Falar a verdade, eu só ando comprando luz da lua por causa disso. Porque é confortável. Aí, às vezes, compensa pagar mais caro e o negócio é bom, né? Vira confortável. Presente da mãe. Checklist. Ok. Presente do papi. O que eu tinha comprado? Ah, do papi. Eu comprei um aqui. Vamos ver. Ixi. Será que eu comprei do meu pai? Acho que eu comprei. Acho que eu não comprei, não. Eu acho que eu não comprei pro meu pai o presente. Aí, faltou um presente pro meu pai. Tá vendo que eu falei que eu tenho que ver? Cabeça não tá boa. Tô falando. Tô falando. Pensei que eu tinha comprado na Eric e não comprei. A minha irmã. Da minha irmã é esse aqui, gente. A estileta é uma loja bem legal. Tem de sapato aqui na praia. Comprei pra ela uma sandalinha. Mas não é aquela plataforma reta. É uma mais delicadinha. Bonitinha. Achei linda, gente. Pus no pé. Achei linda mesmo. Tomara que ela vá gostar. Não sei se ela vai gostar porque a minha irmã é meia fresca. Vou ser sincera, gente. Fresca é pouco. Tomara que ela goste. Eu espero muito, né, gente? Eu amei. Mas aí vai faltar... Gente, marca aí. Faltou meu pai. Agora, Fernandito. Fernandito eu comprei na Polo Play. E eu comprei uma bermuda e uma camiseta combinando. Achei show de bola. Bem legal mesmo. Super bonitinha e estilosa. E é bom pro verão, né, gente? Eu acho que dá até pra ele usar no ano novo. Não é toda branca. Eu queria comprar na vermelha a bermuda branca. Mas eu acho que o Fernando não curte muito, sabe? Então eu não comprei a branca. Eu acho que foi a azul marinha com a camiseta branca. Porque o que tinha lá que eu tinha gostado era a bermuda branca com a camiseta azul marinha. Eu fiz o inverso. Então esse é o do Fernandito. Faltou Juju e Mariana, meu sobrinho. Gente, o presente da Juju e da Mariana eu comprei pela internet junto com o presente do meu sobrinho. Só que ele é menino. Eu comprei da Vivara pra ele um chaveirinho. E pra Mariana e pra Juju eu comprei um brinquinho igual pras duas. Só que eles mandaram só uma caixinha, uma sacolinha. Aí eu tive que lacrar aqui pra Juju não fuçar, né, gente? Com o outro que também não mandaram o selinho. Aí esse vai pra Mariana e o da Juju eu pus nessa sacolinha. Faltou quem aqui de casa do meu pai que eu preciso saber se eu não comprei. Ah, eu acho que eu pus numa sacola do meu pai. Gente, eu tô falando que minha cabeça tá ruim. Mas nós vamos descobrir. Vamos chegar lá. Agora o presente da Zezé que é a mãe do Fernandito. O que ela gosta dos produtos da Granada? Gente, Granada. Minha bisavó usava aquele tal, sabe? Guardava o dinheiro dentro daquilo lá. E agora ele veio aqui. Tem uma loja, gente. Ficou super chique. A loja deles do shopping. Chique mesmo. E caro os produtos, viu? Aí eu comprei pra Zezé que não vai dar pra vocês verem. Mas é uma lata linda com um monte de coisa. Também espero que a Zezé goste porque é coisa que dá pra usar, né, gente? Vamos ver se ela vai gostar. Pros filhos do Fernando meus irmãos, eu comprei uma caixinha... Não, eu comprei... Foi o Panetone? Não. Eu não sei se foi o Panetone ou uma caixa de bombom pra eles. Eu tô falando que minha cabeça tá ruim, gente. Foi lá da Cacau Show. Agora eu não me lembro porque eu já comprei e deixei já no Fernando. Mas eu acho que foi... Eu não sei. Eu acho que foi caixa de bombom. Gente, eu acho que eu tô precisando tomar alguma coisa pra cabeça. O negócio tá feio. Sério mesmo. Vocês devem estar perguntando e o cachorrinho, gente? Com a crise, o cachorrinho vai ganhar o que ele já ganhou e não deu bola. Por quê? Coloquei nessa caixinha pro chimbe umas coisas que vêm na caixinha e ele não deu bola pra ele ganhar no dia. Mas, na verdade, o que o mais chimbe gosta de ganhar é uma garrafa plástica de água vazia. Gente, ele fica maior feliz. Então, até o dia Natal eu vou comprar uma garrafa de água, vou tomar a água e colocar um laço na garrafa pra ele. Então, eu pus aqui aquele bicho que ele ganhou no lado de... que ele não mexeu, aquela aranha, o Papai Noel e o Panetone que veio na caixinha também. Esse é o presente pra ele ficar feliz e abrir na noite de Natal, né, gente? Mas eu sei que o que mais ele vai querer vai ser a garrafa. Amigo secreto da outra agência, não a que eu sou agora, a anterior. me chamaram e eu comprei uma camiseta da Polo Weir que é pra um homem. Se eu vou falar isso, não vou falar quem é que a pessoa pode saber, não é verdade? Porque é só dia 22 a fechinha. Então, fizeram um valor lá pequeno. Fizeram um valor de 30 reais. Caramba, é difícil comprar, né, gente? Mas missão dada, missão cumprida. Quer dizer, parcialmente porque eu não achei por esse valor, né? mas tá aqui feito. Essa caixinha está sobrando aqui. É Winebox. Para não faltar uma box, né, nos meus vídeos. Por quê? Na verdade, Papito comprou pra dar pros prestadores de serviço aqui do pré. O set. Ele comprou duas caixas fechadas. Então, eu já dei lá na portaria e ficou sobrando esse a mais aqui. esse é o aleatório que eu vou ver pra quem eu vou dar ainda. Ah, o do meu pai tá aqui. Sabia, gente. É que também veio sem o pacote. Eu comprei no shopping e pedi pra colocar no pacote pra me embrulhar em casa que eu ia separar e veio sem. Então, o do meu pai está aqui e eu comprei na Hering. Camiseta da Hering, gente, básico, basic, todo mundo compra, usa e beleza, né, gente? Não tem como errar. Papito. Ainda na Hering eu comprei mais dois presentes. Duas camisetas. Essas aqui já são estampadas, né, que é pra gente mais jovem. E é pro Dime e pro Davi. O Davi é o meu afiliado, filho da minha amiga, sim, irmã do coração, a Lene. Então, como eles já estão crescendo, não usa mais brinquedo, o menino está maior que eu, gente. Eu sei que não é difícil, mas está. Comprei a camiseta pra ele e pro Dino, que é o irmão dele. Esse é um chocolate que eu comprei junto lá da Cacau Show, né, gente? Vou mostrar. É uma caixinha de bombom sortido e é pro pai do meu afiliado, né? O Adelino da Lene, gente, é da Morana. Eu adoro a Morana, mas bijuterias são muito boas, gente. Assim, antigamente, eu comprava muito na Vivara. Comprava muito, muito, muito. Tinha muita coisa até eu soltarem minha casa em São Paulo e levaram minhas joias. Então, não tive mais como recuperar, não é verdade? Então, mas aí, estou usando bijuteria e é boa do mesmo jeito, entendeu? E assim, na praia, as coisas crescem muito. e eu já percebi, se você compra, às vezes, você compra na 25 de março, eu uso três, quatro vezes, escureceu. E lá na Morana dura bastante, gente. Eu compro lá, olha, e não escurece, tá? O tempo vai escurecer, mas assim, dura muito, é coisa minha, novinha, faz o maior tempo que eu tenho, sabe? Então, eu compro sempre lá por causa da qualidade. da minha amiga Lene e esse, esse também é um brinquinho, que brinco, gente, todo mundo usa, não é verdade? Esse é um brinquinho pra minha manicure, a Cláudia. Esse presentinho que eu comprei aqui, gente, mas aí é porque a minha chefe faz aniversário de 24, aí eu vou dar pra ela, é uma caixa bonita de chiquérrim, assim, com brinco de uma graça, gente. E agora, a gente vai explorar o que eu tenho pra embrulhar. Então, vamos ver. O que que eu comprei? Tem uma, é uma sacolinha de tecido com três sabonetes lindos da Vatim, maravilhoso. O que que eu fiz? Comprei lá na na Chocolate Brasil Cacau. É, quem não sabe, Chocolate Brasil Cacau é a irmã mais barata da Copenhague, a segunda linha da Copenhague. Então, eu comprei duas caixinhas que vem com o sucesso deles de trufas e dez caixinhas de Dinda, que é uma delícia, né, gente? Isso aqui tem uma chimera. É a teta de nega. E agora, não pode mais falar, eu acho absurdo, não pode mais falar teta de nega, sabe? Frescura do caramba. Se fosse a de maracujá, de repente, se eu não falar que é a teta de japonesa, vai saber, né? Bom, comprei isso. Comprei alguns brinco que eu vou estar mostrando pra vocês. Ela namorando, né, gente? Eu acho que bijuteria tem que ser mulher. Vou dar uns brinquinhos aqui. Então, na verdade, eu acabei comprando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete brincos. Esses dois aqui, eu não resisti comprei pra mim. Vou mostrar, gente. É que eu sou muito gipsy, entendeu? Muito cigana, olha, gente, vocês sabem que eu adoro, né? Aí, eu vi esses brincos. Gente, não é cara da japa? Eu amo, eu amo. Se vocês quiserem mandar um presente pra mim, gente, tô aceitando, sabe? Outro brinquinho aqui que eu achei. Gente, eu amo dourado, sabe? Eu acho dourado a cor da riqueza. Amo, amo, amo. Olha esse brinquinho que chique, não é? Eu achei lindo. Deixei mais dois presentes aleatórios precisar. Que presente é esse? Eu coloquei o creme todo dia de lima e flor de laranja e a caixa de sabonete da Natura e o outro. Eu fiz um presentinho com o shampoo e o condicionador da ProHall Biomasque. São quatro vigias. Então, eu vou dar o dia. Então, gente, eu não sei. Eu sou uma pessoa que eu fico feliz com qualquer coisa, sabe? Então, agora eu tenho que pensar em quem que eu vou dar e vou usar... Olha, gente, caneta de assinar contrato de cliente. Olha que chique. Chique, né? Essa aqui é o da Hugo Boss, né, gente? Comprei pra assinar outro cliente, mas meus pacotinhos merecem. É uma caneta boa. A estagiária, ela é bem delicadinha, gente. Ela é uma fofa. Muito delicada mesmo. Ela tem cara de ser romântica, assim, sabe? Esse floco de neve eu achei muito a carinha dela. Muita carinha mesmo dela. Esse floco de neve vai pra ela, gente. Ela é uma fofa. Tem a Ale, que é a telefonista. Acho que a Ale ia gostar desse aqui. Ah, é mais exuberante. Eu acho que a Ale ia gostar desse aqui. Esse é esse que eu vou dar pra... Depois tem a tia que eu converso bastante, que é a tia que cuida da limpeza. Este aqui para a tia. Para a Natiella eu vou dar este aqui, esse coraçãozinho. E para a Grace eu vou dar este aqui, que é bem modernoso. Aí ficou faltando a Cris. Eu vou dar este aqui. Acho que é a máscara dela, de coração. Este aqui eu vou dar pra Cris, pra shampoo e condicionador, que é a moça que limpa aqui em casa. A moça que... Cicinha. Que limpa a casa do Fernando. A Leila que passa a roupa lá na casa do Fernando. Gente, o que eu ganhei? Eu ganhei em calendário, mas tá bom? Ficamos assim, né, gente? Ficou estes aqui a mais. O que eu tenho que dar pra vizinha do Fernando. Acho que eu vou dar este aqui pra ela. O que eu tenho dentro é este e aquele ali. Não sei ainda qual que eu ganhei. Ou este aqui. Este aqui é uma graça. Este aqui é bem bonitinho também. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada de me acompanhar nessa verificação pré-natal. É, pré-natal não de pré-natal. Pré-natal de pré-natal mesmo, né, gente? Pré-natal. Espero que você deixe seu like. Não se esqueça disso que é muito importante pra Japa. E se inscreva neste canal caso você não seja inscrito. Beijos. E até a próxima.